Estou preocupada com esse paredão, eu também estou. Ah, sim. Eu posso estar em casa também, né? Mas eu acho que tem grandes possibilidades do vinho sair. Eu fico preocupada, sim, com esses últimos dias, esses últimos dias pra cá. Assim, esses últimos tempos pra cá, mas eu não sei, né, como que as pessoas estão vendo isso. É, agora, a gente não sabe de nada, na verdade. Então, eu não sei. A gente fala, mas é algo que a gente vê aqui. Vem um pouco aqui, um pouco, mesmo assim. Não é o que a gente realmente vê. O que a gente vê é nem um por cento. Mas, às vezes, a gente acaba criando, né, com cada um aqui. E aí, às vezes, o público nem tá vendo o que a gente tá vendo. Se não, a gente acha que o público tá vendo de uma forma diferente. A gente que tá vendo de uma forma diferente. E aí, às vezes, o público tá vendo isso. E aí, às vezes, se a pessoa o público tá vendo o público,